RKA3JV E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício e vamos aplicar a regra da cadeia para calcular uma derivada. Então, vamos dizer que nós temos aqui uma função y que é igual a seno ao cubo de x ao quadrado e que nós podemos escrever como seno de x ao quadrado elevado ao cubo. E o que nós queremos saber aqui é a derivada de y em relação a x e que nós poderíamos escrever também como y' e existem algumas maneiras interessantes de olhar para isso. E se você perceber, aqui nós temos uma expressão dentro de outra. Ou seja, eu tenho a função seno de x que está dentro de uma potência. E uma maneira de calcular a derivada disso aqui é utilizar a regra da cadeia. E essa regra nada mais diz que, se nós temos uma composição de funções, para calcular a derivada, nós pegamos a derivada da função de fora, que, neste caso, vai ser 3 elevado ao quadrado. Isso porque aplicamos a regra da potência aqui e colocamos alguma coisa aqui dentro vezes a derivada em relação a x da função de dentro. E essa função de dentro é a função seno de x ao quadrado. E nós podemos colocar o seno de x ao quadrado aqui e o seno de x ao quadrado aqui. Basicamente, a regra da cadeia é essa. Nós pegamos a derivada da função de fora vezes a função de dentro e multiplicamos pela derivada da função de dentro. E essa regra da cadeia nós vimos em aulas passadas. Por isso, se você não lembra, eu sugiro que você dê uma revisada. Ok, vamos resolver isso? Essa primeira parte aqui é só uma questão de simplificarmos, né? Mas, nesta parte, de novo, nós temos que aplicar a regra da cadeia. Isso porque nós temos o seno de alguma coisa. Então, aplicando a regra da cadeia, nós vamos pegar a derivada do seno, que, no caso, é o cosseno de alguma coisa, e multiplicamos pela derivada em relação a x de alguma coisa. Mas, que coisa é essa? Nada mais é do que a função de dentro. Então, x ao quadrado aqui e x ao quadrado aqui. E, voltando para essa parte, nós vamos ter 3 que multiplica seno ao quadrado de x ao quadrado. e, calculando a derivada em relação a x de x ao quadrado, algo que nós já vimos bastante em outras aulas, nós encontramos 2x. Portanto, a derivada de y em relação a x vai ser igual a 3 vezes 2x. Então, aqui, 6x vezes o seno ao quadrado de x ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x ao quadrado vezes cosseno de x ao quadrado. Ou seja, nós conseguimos achar a derivada dessa função em relação a x utilizando a regra da cadeia. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!